Outra coisa, velho, já mudando dessa questão de tua história, já falando pra outras coisas na atualidade que vem acontecendo, não sei se tu quer falar sobre isso, mas recentemente o fato chamou bastante atenção na rede social, eu falei, pô, na primeira pessoa que eu for entrevistar, eu vou fazer essa pergunta, que foi com o João Gomes na questão de envolvimento de política, entendeu? Pô, aí gera uma dúvida nas pessoas, será que vale a pena um artista se posicionar sobre política hoje nas redes sociais, em sub-shows, etc? Rapaz, eu acho que nós artistas não devemos se meter em política. Você acha, velho? Eu acho, na minha opinião. Por que tu pensa dessa forma? Tu acha que pro cara ser artista e ter uma certa influência com a galera que ele acompanha ali no dia a dia, não seria bom se posicionar pra influenciar? Ou tu acha que um artista se posicionando na política não influencia hoje ninguém? Não, acho que não. Eu acho que não. A gente não devemos se entrar nessa moda aí de política, não. Porque a gente não devemos ser nem A nem B, não. Porque se nós falamos do A, nós vamos falar do B, ele não vai querer contratar nós, mano. Se nós falamos de um deputado, de um vereador, de um prefeito, ele não vai querer contratar nós. Você acha que ainda hoje, ainda rola isso de o contratante meio que não te cancelar porque, tipo, o cara falou de um lado B da política? Você viu o João Gomes aí, só porque ele falou lá, aí o cara cancelou o show dele. O cara lá era... Mas, sendo sincero, assim, tu achou de acordo ali o que o cara fez? Ou tu achou que ele não seria tão necessário fazer aquilo com o João Gomes, cancelar um show porque o cara se posicionou na política? É, eu acho que não era necessário, não, cancelar o show dele, não, mano. Eu acho que... Eu acho que nem, tipo, o show no local, na cidade em si, não cancelaram, só cancelaram o evento no espaço, né? Foi, eu acho que não é necessário não cancelar um show, não, assim, não. Por causa de política, né? Mas também é... Por isso que nós não devemos se... É que a galera não entende tão bem, né, velho? Hoje em dia tá muito isso. Se você for lá qualquer coisa, tá... Corre o risco da galera ir lá e te... É. E cancelar, né? É isso, desse jeito. Massa demais, hein? É isso, desse jeito. Passa demais, hein? Obrigado.